A linha Liso da Bio-Extratos é perfeita para você que tem cabelos lisos e com frizz. Possui uma fórmula anti-umidade com linhaça. Promove o alinhamento perfeito dos fios e mantém os cabelos sem frizz e lisos por mais tempo. Para um tratamento completo, você pode usar o shampoo, máscara, condicionador e o protetor térmico. Cabelos lisos sem química e com muito mais brilho. Garanta já o seu!